Ministro, boa noite. O senhor que acompanhou praticamente todos os presidentes eleitos, desde a redemocratização, desde 1990, o senhor enxerga mais retrocessos ou avanços no nosso caminho por buscar o fortalecimento da nossa democracia? E quando eu falo em retrocessos, eu preciso citar, além dos que a Vera citou, esse desrespeito à liberdade de imprensa, às agressões, às instituições que a gente tem visto com muita frequência, acho que a gente precisa mencionar também a fragilização da imagem que tenta se colocar da imagem do Supremo Tribunal Federal, muitos ataques às instituições, como o Supremo Tribunal Federal também. É um período episódico, como eu disse. É o estilo do presidente da República, um estilo um pouco ou muito agressivo para alguns. agora é ruim em termos de sociedade, em termos de avanço cultural. Por que é ruim? Porque nós aprendemos desde cedo que o exemplo vem de cima. E se deveria ter esse exemplo a partir do próprio Poder Central, do próprio presidente Jair Bolsonaro. Agora, repito, ele foi eleito com 47 milhões de votos, tem um mandato de quatro anos e deve cumprir esse mandato. A nossa democracia, a partir de 1988, ela veio sendo robustecida, veio sendo amadurecida e assim está. E as instituições pátrias funcionando normalmente. Esse episódio de agressão aos jornalistas, há de se dar um desconto, evidentemente, e aguardar que o presidente perceba o papel importantíssimo dos veículos de comunicação, dos jornalistas em si, no que eles têm o dever, o dever direito, de informar, informar o grande público. E aí